MÚSICA Senhor, uma vida falsa, uma juventude falsa, isso faz você feliz? Nós todos temos somente uma vida, uma vida para se levar dignamente. Por isso é tão apreciada, sagrada, e por ela devemos dar o melhor de nós a cada instante. E pensar que até um homem como você cedeu diante da vontade de viver novamente, é lamentável, Xion. Xion, por que você acha que eu permaneci sentado em frente à Grande Cachoeira dos Cinco Picos ao longo de 243 anos? Por que acha que a armadura de Lyudra veio até aqui? Darei a resposta agora pra você, Xion. E antes da de novo, deixar a Commission. P code aalities da rewardingitude de todos os wet. QALERA DE SOLU DRAGOIN! Morra outra vez e volta a ser você mesmo? Legendas por TIAGO ANDERSON